Essa é a Band FM, essa é a nossa manhã show, que agora traz ela, a Léo Dias e sai a Sassá de Maneu. O Sassá, quem é que tá aprontando aí? Qual o nome da Gero aí da... Simária, gente. Simária, Simária. Simária. Que agora é carreira solo. O que aconteceu, gente? Ontem estreou um programa de... Que história é essa? Que história é essa, por chá? Voltou mais uma temporada, né? Voltou mais uma temporada e ontem parece que teve o primeiro episódio. Ah, Anitta, vai lá, sabia? Vai, vai, vão vários lá. E passa lá no GNT. Aí, gente, a cantora Simária foi uma das participantes desse programa, né? Nessa estreia que rolou aí. Igual o Xandoka falou, né? Dessa nova temporada. Aí, o que acontece? Parece que o pessoal tem que contar uma história. Aí ela tava contando lá uma história, que ela foi num... Num curandeiro lá, que ele falou que ela tinha muita... Muito olho gordo, muito inveja. Aí ela contando essa história, tal... E, de repente, ela deu um soco no estômago do por chá. Cara, do nada, assim. Do nada. Acho que ela se empolgou contando a história. Aí parece que... Quem tava lá, né? Que uma delas era a Fernanda Paeslene. Diz que elas se sentiram bem desconfortáveis, assim. Fernandinha Paeslene que apresenta lá o pod delas, não é? O podcast. É, o podcast junto com a Giovana Eubank. A Giovana Eubank, tudo mais. Aí, gente, ela contando, assim. Aí um monte de gente começou a comentar nas redes sociais. Gente, que vergonha lera, né? Um internauta falou. Aí o outro falou assim... Não, não pode. Aí o outro falou assim, ó... É visível o desconforto da Fernanda Paeslene com a Simária. Tá muito nítido. Aí uns falaram também que ela tava falando sobre intolerância religiosa. Muita gente começou a comentar a desnecessidade dela contar essas histórias aí. E ter dado o soco na boca do estômago do menino. E agora eu fiquei curioso pra saber dessa história aí. Ah, ela tá... Porque assim, tem que... Não, não foi pro ar ainda, né? É, não fez... Isso é gravado, né? Será que já não foi ontem? É na Mochow, no GNP? No GNP. Mas enfim, gente. Parece que o pessoal realmente... Porque a Simária, eu achei que ela tinha dado uma melhorada, né? Quando ela tá indo no... Ah, não é? Que ela fez a entrevista com o Léo Dias. Ela falou de psicólogos, né? Dos médicos dela. Aí vai do nada. É que a Simária, gente, tem que entender ela também, né? É o jeitão dela também. É o jeitão dela. É esse... Exatamente. Explosivão. Ela é meia doida na hora de contar. Explosiva. Tudo ela fala de que o povo tinha inveja dela, lembra? Tudo ela toca nesse assunto. Assim, não sei. Eu tô que nem a Glória Pires no Oscar da outra vez. Não consigo opinar. Mas eu tô curioso pra saber qual foi o motivo desse soco, né? Se tem a ver com a história mesmo? É, provavelmente deve ter tido alguma coisa. Ou no embalo ela fez assim... Oi, então! Pá, moleque! Vem cá! Show! Olha, diz assim, ó. Toma miséria! Boa! Eu sou a Toca, vem cá que eu vou contar uma história. Eu quero saber. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem nunca se...